Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Estamos aqui no bairro Humaitá, na rua Angélica Dio, onde os senhores podem observar nossas imagens por aqui. A Secretaria de Obras do município está colocando máquinas por aqui. Esse pedido foi dos moradores. Há vários dias já estivemos aqui no Dimensão News, onde o pessoal solicitava que passasse por aqui as máquinas do município para poder melhorar essa rua Angélica Dio. Dio, pois estava o tráfego muito ruim. Isso é bom porque a comunidade agora já pode trafegar melhor. Realmente estava intransitável. Né, Cid? Essa... A gente veio acompanhando do sentido contrário, que a máquina está trabalhando. Realmente estava terrível de andar, né, Bruno? Pois é, muita gente fez a reivindicação. O Dimensão News também colocou no ar. Hoje estamos mostrando o trabalho dessas máquinas aqui, né, que estão trabalhando aqui nesse bairro. Hoje, por exemplo, nós teríamos a volta de chuvas ao litoral do Rio Grande do Sul. Nesse momento eles estão trabalhando, devem terminar esta rua hoje, né, pois a previsão, segundo a meteorologia, é de chuvas a partir de amanhã no litoral. Mas, em dez dias, né, o tempo deve secar, deve melhorar e as máquinas do município devem voltar. Pois já estão programadas, segundo o que vimos na Secretaria de Obras, As máquinas devem voltar ao bairro Moitá dia 20, né, para trabalhar mais esse bairro. Porque esse bairro, conforme as chuvas, como foram grandes nesta área aqui, que prejudicou muito o tráfego de veículos, devem terminar os trabalhos depois. Temperatura nesse instante é de 18 graus, um tempo ainda até o final da noite aberto, né, e mostramos, então, aqui no boletim do Dimensão, agora, quase quatro horas da tarde, o trabalho dessas máquinas que estão aqui nesta área, né, sentido, quem vai tramando aí Cidade Osóris. Então, esta é a hora, quase quatro horas da tarde, estamos ao vivo, edições aí de Sidney Dutra, José Bueno para o Dimensão, a Rede da Informação, boa tarde.